Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 filmes de animação para 2023. Então vamos começar este vídeo! 1. Gato de Botas 2, o último pedido. Em 2023, o felino favorito de todos, Amante de Leite, fanfarrão e desafiador do medo, retorna em Gato de Botas 2, o último pedido. Pela primeira vez em mais de uma década, a DreamWorks Animation apresenta uma nova aventura no universo Shrek. Quando o ousado fora da lei Gato de Botas descobre que sua paixão pelo perigo e desrespeito pela segurança terão consequências. O gato queimou 8 de suas 9 vidas. Embora tenha perdido a conta ao longo do caminho, recuperar essas vidas enviará o Gato de Botas em sua maior missão. Até agora, o indicado ao Oscar, Antônio Bandeiras, retornará como a voz original do notório Gato de Botas. Enquanto ele embarca em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica estrela dos desejos e restaurar suas vidas perdidas. Mas com apenas uma vida restante, Gato terá que se humilhar e pedir ajuda a sua ex-parceira inimiga e cativante Kitty Pata Mansa, ou no original, Kitty Soft Paws, a indicada ao Oscar Salma Hayek na versão original. O elenco também conta com Olivia Colman, John Mulaney, Anthony Mendes, Wagner Moura, Samson Kyle, Davine Joy Randolph, Ray Riston, Flores Pug e Selma Hayek. Harf Gillen fará sua estreia como Perro, associado canino dos protagonistas. A sequência será lançada em 2022 nos Estados Unidos, 11 anos após a estreia de Gatos de Botas, de 2011. Esse será o maior período de tempo para o lançamento de uma sequência animada da DreamWorks, superando os 7 anos entre Os Crudes, de 2013, e Os Crudes 2, Uma Nova Era, de 2020. O filme vai estrear nos cinemas brasileiros em 5 de janeiro de 2023. 2. Chef Jack, o Cozinheiro Aventureiro Chef Jack, o Cozinheiro Aventureiro, desenho 100% nacional, da produtora Imagine Animation, marca a estreia do cineasta mineiro Guilherme Fiusa, Zenha. Na direção de produção de animação, o filme conta a história do Cozinheiro Jack, rapaz vaidoso que se mete em aventuras para conseguir os ingredientes raros do mundo e completar suas receitas especiais. Guilherme dirigiu o longa de ficção O Menino do Espelho, de 2013, baseado no livro de Fernando Sabino, e produziu os filmes Samba É Meu Dom, de 2018, Batismo de Sangue, de 2006. Depois daquele baile, de 2005, outro mineiro participa de Chef Jack, o ator Dalton Mello, que vai dublar o protagonista. A distribuição ficará em cargo da Sony Pictures e da Cine Art. O filme vai estrear nos cinemas em 19 de janeiro de 2023. 3. Perp Limps A jornada de aventura e fantasia de Klaé e Bruo, agente secreto de reinos rivais. A dupla precisa superar suas diferenças e unir forças para encontrar os Perp Limps, criaturas misteriosas que são capazes de achar o caminho para a paz em tempos de guerra. Além de dirigir, a Lady Abreu também é o responsável pelo roteiro do longa. O filme vai estrear no dia 9 de fevereiro de 2023, nos cinemas. 4. Perp Limps E vocês? São amigos? 4. Hot Dog Uma Batida Animal O filme Hot Dog, Uma Batida Animal, é o terceiro filme da franquia, quando o primeiro filme foi lançado nos cinemas, o segundo foi lançado nos streams. Agora a Play Art lançou o trailer e vai ser lançado nos cinemas. A sinopse é o seguinte, quando Bold aprende que a Girl Band K9 não sabe quem Angus é, ele sente obrigado a se juntar a uma competição musical, a Batalha Animal, para inspirar a nova geração de rockstars. E também tem uma outra sinopse. Durante o concurso de música, os participantes alegam que não conhece Angus e Carter Good, a lenda do rock. Com isso, Bold é obrigado a participar no show para um ralo e reviver sua música. E também tem a última sinopse. Depois de viajar pelo mundo, Bold tira uma folga e volta para sua aldeia, quando ele descobre que o grupo feminino K9 não sabe quem é a lenda do rock, Angus e Carter Good. E ele é obrigado a se juntar ao concurso musical Battle the Beat, para inspirar uma nova geração de estrelas do rock. Mas depois de ingressar no programa, Bold rapidamente percebe que mordeu mais do que pode mastigar. Quando se torna uma sensação de personalidade da TV da noite para o dia, Rock Dog, uma batida animal, estreia em 16 de fevereiro de 2023, exclusivamente nos cinemas. Com a música, você pode reunir todos juntos. Vamos nessa! Hoje é dia de rock, bebê! 5. As Múmias e o Anel Perdido A trama acompanha as divertidas aventuras de três múmias egípcias que vivem em uma cidade secreta subterrânea sob as pirâmides do Antigo Egito. Uma princesa, um piloto de corridas de bigas e o irmão mais novo dele, inseparável de seu bebê crocodilo de estimação. Após uma série de infelizes acasos, o trio de múmias e seu pet embarcam numa hilária agitada jornada na Londres, atual à procura de um anel ancestral de propriedade da família real das múmias, roubado pelo vicioso arqueólogo Lord Carnaby. O roteiro foi co-escrito por George Gasol, também produtor do filme, e Javier Barreira, vencedor do prêmio Goja de melhor roteiro de As Aventuras de Tadeu. A dublagem original conta com as vozes de Joe Thomas, Santiago Winder, Célia e Marie e Dan Starkey. O filme vai estrear no dia 23 de fevereiro de 2023 nos cinemas. 6. Super Mario Bros. O filme Um encanador chamado Mario viaja por um labirinto subterrâneo com seu irmão Luigi, tentando salvar uma princesa capturada. A adaptação cinematográfica do popular videogame, Shigeru Miyamoto, criador do personagem, será um dos produtores do filme, ao lado de Chris Meledrander, CEO da Illumination. O filme tem estreia prevista para 30 de março de 2023 nos cinemas. 7. Homem-Aranha Através do Aranhaverso Miles Morales retorna em Homem-Aranha Através do Aranhaverso, ao lado de Aranha Gwen, Aranha Noir e também Penny Parker e Porco-Aranha. A sequência é uma adaptação dos quadrinhos Spider-Verse, em que um personagem, Mario Morales, assume o papel de Homem-Aranha. O filme tem estreia prevista para os cinemas no dia 1º de junho de 2023. Quem você pensa que é? Sinceramente! Nós, em tese, éramos os mocinhos. Nós somos! Pessoal, e é só isso! Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra a verbo de novo. E mais uma coisa, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e... Tchau!